Especialistas em arrombamentos de carros São presos na nossa capital Terezina Na verdade, foi um, né? Pronto! Gente, o especialista em arrombamento de carros foi preso na nossa capital Terezina O suspeito não dispensar era nada Eu acho que ele tava roubando até carro de brinquedo Seu Raimundi! Ele tava roubando até carro de brinquedo, seu Raimundi! Como é que pode um negócio desse, rapaz? Rapaz! No último foto, seu Raimundi! Tomara que não tenha sido a sua, seu Raimundi Mas ele levou até uma dentadura, rapaz Como é que pode? Seu Raimundi, o caba... Seu Raimundi, o caba levou até... Eita, mano! Bom dia, vai ver se... Senhor! Eu tô aqui em casa, eu tô aqui pra ela aqui em casa O caba aqui rouba uma dentadura, viu? É muito gosto pelo crime, rapaz Isso aí não é pra um homem É muito gosto pelo crime! Aí dá tudo certo Eu tô imaginando, gente Nem ele ter roubado a dentadura, não! Calma, hein! Eu tô imaginando isso! É como é que a pessoa tá almoçando na hora dessa sem ardente Após minuciosa investigação no centro da capital piauiense O delegado do primeiro distrito policial, Sérgio Alencar e sua equipe Conseguiram identificar pessoas que praticavam atos delituosos dos mais diversos No caso aí, nós iniciamos as investigações e chegamos ao senhor Antônio Edson Ele, no caso, usando uma motocicleta pop Ele chegava no veículo Normalmente quebrava o vidro ou abria usando essas chaves E levava todos os pertences que encontrava da vítima dentro do veículo Inclusive esse caso aqui Esse BO aqui Que nós aprendemos esse material aqui de um dentista Foi o Correio Aguadinho, 13 de abril E dentro do veículo ele subtraiu Ele quebrou o vidro do carro do dentista Subtraiu um material cirúrgico Essa dentadura E a quantia é de 4 mil reais Então hoje, no dia de hoje, nós efetuamos a sua prisão em flagrante E aqui no delegacia ele confessou a prática de vários desses furtos